E pra você que ama maquiagem, cremes e todos os afins, e de repente chega na sua bancada e encontra isso daqui, desculpa, aqui na Utilplast você encontra tantos modelos diferentes, eu já escolhi o meu, de organizador. Olha só, quando você não guarda seus pincéis direito, você nunca encontra. Ai gente, eu tô amando brincar com isso daqui, não dá nem pra ficar falando, eu acho que eu vou pôr esse aqui, aqui, esse daqui aqui, o seu blush não quebra, a sua base tá sempre no lugar certo, os seus batons estão sempre à vista, o seu limpador de rosto está à mão, o seu limpador de pincéis também guardado. Gente, posso falar? É um mundo fantástico, essa Utilplast é demais e eu amo cada dia mais. Olha isso, aí você não cabe aqui, mas cabe aqui. E aí você vai se organizando, além desse daqui, tem pelo menos mais uns 6, 7 tamanhos, é só você se... você vir até a loja e escolher aquele que você quer. Prontinho, olha a sua bancada, agora aqui cabem todos os seus perfumes, cabem mais cremes, e a Utilplast tem tudo isso pra você. E são três endereços, tem no Itaim, tem no Jardins e tem no Shopping Guatemi. E o site? Utilplast.com.br. Vem pra cá se organizar também. Ai, tô apaixonada.